Olá minha comunidade, olá Godinei, olá Cristão, olá família da Inglaterra, quem é dessa escola da Inglaterra, prepare o seu coração Que rodei, caísos, bala de emoção Mortei, abençoa o futebol, feliz Vamos de volta, rapaziada Guarda e cruz de nada, abre os caminhos Escuro da bachada, de volta aomir Em busca a vitória, não sabemos o que é que eu nocom Barra e eu ao invasco, produzando Guarda e cruz de nada, abre os caminhos Escuro da bachada, de volta aomir Em busca a vitória, não sabemos o que é que eu nocom Barra e eu, é barra e eu ao invasco, produzando Acende liga para o nível de satélite Amém. 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 Amém.